Olha, noite de sexta-feira, essa viatura aqui veio da cidade de São Mateus do Maranhão conduzindo um senhor conhecido como Luiz Paulo ele tem 30 anos e foi acusado de estar agredindo a sua esposa, a Ana Célia Gomes da Conceição ela também tem 31 anos de idade e eles já moravam cerca de 10 anos juntos e ele sempre vinha agredindo ela e ela resolveu se separar dele e ele não aceitou essa separação e nessa noite de sexta-feira agrediu a sua esposa e ela acionou a polícia e o caso veio parar aqui no primeiro distrito policial na cidade de Bacabal nós conversamos com a vítima que vai relatar como tudo aconteceu acompanhe a partir de agora eu estava com 10 anos juntos, aí a gente se separou, aí eu fui morar em outra casa aí ele pegou agora umas 4 horas, ele invadiu minha casa e me bateu estou com a cabeça aqui quebrada, deu tudo na minha cara, me chutou há quanto tempo vocês estão separados? nós estamos uns 15 dias ah, bem recente né, se separou com vocês por que você se separou, por qual motivo? eu me separei porque ele não estava me dando dinheiro, eu moro de aluguel, a mulher me pediu a casa e eu não tinha para onde ir, entendeu? aí eu digo, eu não vou morar com um homem desse que não me dá nada, entendeu? mas ele já tinha te agredido? já, já, eu nunca tinha tido coragem de dar parte dele, agora eu tive você tem filho com ele? eu tenho dois, inclusive foi na frente das duas crianças tem quantos anos as crianças? tem um de 4, hoje está fazendo 6 anos, o outro mais velho vocês moram onde? moram na rua do Cruzeiro São Mateus? São Mateus aí a polícia foi acionada? foi em 10 anos de relacionamento ele sempre te agredia? agredia e você nunca tinha tido um trote de denunciar? não, nunca tinha dessa vez o que foi que te motivou? é que meu pai faleceu, eu digo, gente, eu fiquei sem meu pai, por que eu não posso ficar sem um homem desse? meu pai me dava as coisas, para mim e para os meus filhos, eu digo, isso me motivou qual o nome dele? meu esposo? é Luiz Paulo Luiz Paulo bem, essa equipe estava de serviço, né? e por volta das 16h30 recebemos uma alegação, né? da vítima informando que teria sido agredida pelo seu ex-companeiro daí nós fomos até o local, né? averiguou a situação, realmente foi comprovada a situação então nós conduzimos para a delegacia lá em São Mateus e de lá a gente trouxe aqui para Bacabal para fazer os procedimentos o que ele alegou aí em relação a essa acusação de agressão? na verdade ele não alegou nada, né? disse que realmente ele lá numa pequena discussão com a ex-companeira ele disse que ela tentou agredir ele, mas aí ele foi mais preciso estava com esse período de 15 dias separado porém a mãe dela disse que isso é uma situação que vai e vem, vai e vem e fica nessa situação agora com certeza vai ser enquadrado aí na Lei Maria da Penha é, a gente está apresentando agora, né? para o delegado e aí essa parte aí já compete a ele, né? que ele vai enquadrar, né? Mas eu creio que sim, né?